Muito bem, senador Paim. Nós temos que analisar a reforma da Previdência de uma forma bastante ampla, senador Girão. Pensando no nosso país, pensando na população brasileira, nós não podemos analisar a reforma da Previdência como uma questão política partidária, como nós fizemos no passado. Nós fizemos outras reformas da Previdência no passado que foram importantes. Tem um detalhe que é importante nas reformas passadas, senador Girão. Elas foram feitas, mas da votação para frente, não da votação para trás. Isso é um detalhe importante porque eu acredito que isso vai ser judicializado. Porque quando há uma carteira de trabalho assinada, ali há um contrato. E quando há um contrato, não pode ser modificado, senador Plínio, unilateralmente. Somente por um lado. Tem que ter os dois lados acordados para a mudança desse contrato. Eu concordo com a excelência, senador Girão, que tem que se fazer uma mudança na Previdência. Mas temos que debater, temos que discutir. Eu já pedi aos nossos assessores, nós temos aqui uma consultoria fantástica do Senado, exemplar a nível de país, para que nos dê os detalhes dessa modificação, para que a gente possa discutir com profundidade. Eu não tenho dúvida que ela precisa acontecer, a reforma, mas o debate também. E ouvir a sociedade é muito importante. Nós não podemos mexer na vida do cidadão brasileiro sem ouvi-los. É um contrassenso. É evidente que nós estamos aqui representando nossos estados, principalmente, e também automaticamente a população, nossos estados. Mas ouvi-los nesse momento, eu entendo que é de fundamental importância. Portanto, eu me coloco à disposição para debater, para discutir e aprovar aquilo que é bom para a população brasileira.